Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu aqui, Guilherme Castro, e mais um vídeo pra você, dessa vez trazendo um jogo novo aqui no canal Kingdoms Reborn. É uma espécie de um seat building em mundo aberto e com um grande diferencial que seria o multiplayer, tá? Jogo que tá em AliExcess, o link tá na descrição se você quiser adquirir. Aqui, infelizmente o jogo não está em português, mas nós vamos conferir um pouquinho do jogo, tá? Eu não joguei muito, tá? É só abrir a interface pra ver se tá tudo funcionando, então a gente vai descobrir muitas coisas juntos, tá? Então, espero que vocês gostem. Deixando, lembrando, né? Deixando, lembrando, deixa o seu like aí pra apoiar os vídeos no canal pra que a gente possa receber mais e mais jogos diferentes aqui pelos desenvolvedores. E é muito bom ter o apoio, o feedback de vocês também, tá? Vamos lá, vou gerar um mapa aqui, a seed é WeDragGecko, é seed meio aleatória, né? Temos aqui AI Players, diferente isso aqui, e vamos lá, tá? É um seat building em mundo aberto, ele tem algumas pegadas assim de Kingdoms and Castles, Foundation talvez, Civilization, por você ter que explorar recursos no ambiente, então tem várias e várias opções aqui, tá? Ó, devido a uma praga, a gente foi obrigado a vir pra novas terras e vamos lá escolher um local pra gente começar a nossa colônia, tá? É um jogo diferente, velho, é um jogo diferente, vocês vão curtir, eu acho que vão, mas vamos lá, vamos procurar um local pra instalar a nossa colônia, tá? Aqui já tem algumas colônias, ó, Rowan já tá instalado aqui. O que que é isso aqui? Olha só, a fazenda, cacau, cacau é legal, hein? Cacau é legal e tem uma outra cidade aqui que a gente vai ter que, é um desafio com ela, né? Nas proximidades. Pô, sempre tem cidade em todos os pontos, mas eu acho que é o conceito dessa parte do cacau, hein? O que que é isso aqui? Algodão. Tá, eu vou pegar desse outro lado da ilha, apesar de que parece ser pequena, e a gente vai começar neste local aqui, com um bônus, o problema é que não tem muito comércio aqui, né? Eu vou pegar essa outra área, é melhor. Vou pegar esse cacau aqui, selecting start, tá muito perto, né? Tá muito perto da outra cidade, infelizmente. Então, vamos ter que escolher outro local, né? Ninguém veio pras terras geladas. Interessante isso aqui, né? Ó, tem uva aqui, eu vou pegar esse terreno, então, vai. Vou pegar o terreno, a fertilidade parece ser boa. Confirmar os nossos recursos iniciais, comida, madeira, medicina, ferramentas de aço e pedra, tá? Vamos lá, vamos escolher aqui o nosso town hall, o local pra gente começar a nossa cidade. Vamos colocar aqui, eu não sei se essas pedras a gente vai poder explorar, né? Mas ok, sign and stall, vamos escolher uma carta aqui pra gente liberar recursos inicialmente. Trading post, investimento, mais 30 de gold, né? No começo. Ou sementes de trigo. Vamos pegar o trading post. Eu vou pegar o investimento, vai. Beleza, ok. Mais outra carta que a gente pode escolher, mais produtividade, ou iron smelter. Vou pegar produtividade também. E tem um guia aqui que a gente pode utilizar pra nos ensinar algumas coisas, tá? Vamos pausar a tela, vamos dar uma olhada, ó. O jogo é um jogo de construção, bem bonitinho. Temos um storage aqui com comida e tal, madeira, tudo que a gente já tinha antes. Temos lá em cima, no canto esquerdo, a temperatura, o tempo, né? A nossa estação, estamos aqui na primavera. População, então a gente precisa construir casas inicialmente. O estoque parece que tá tranquilo, 7 de 12. Felicidade, 62. Dinheiro, tá bom. Então, os recursos bases aqui que a gente já tinha visto aí, né? Ok. Se eu quisesse, por exemplo, vir para outra província, outra área, eu tenho que comprar ela ou pagar em outra forma que seria comida, né? Eu gastaria 58, 4 de comida pra falar que esse terreno é nosso. Então, a gente sabe que aqui tem grep, uva. Então, tem uva nessa área, legal. Provavelmente, a gente vai ter que comprar um novo terreno. Isso aqui parece ser uma tribo. Aqui é 408. Tá, e logicamente a gente vai ter que expandir, né? Não vai ter muita escolha. Então, vamos pegar essa província aqui. Já vamos expandindo, porque eu vou precisar construir umas novas casas, tá? Então, eu tenho pontes, ok? E vamos construir as casinhas aqui. Vamos construir as casinhas neste ponto. Uma, duas, três. Beleza. E ali estava falando para a gente construir uma forma de comida, né? De conseguir comida. Então, a gente ainda não tem, né? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Mina Fish Lodge. Ok, isso aqui é interessante. Forma de conseguir comida. Né? E Mushroom Farm, uma fazenda de cogumelos. Vamos pegar isso aqui. Ok, eu gasto moeda para isso, tá? Eu gasto moeda para isso aqui. Vamos utilizar ela de preferência aqui. Local para a gente pescar. Aqui dá. Aqui. Muito bem. Bom trabalho. E já fizemos a nossa primeira quest aqui. A próxima quest é construir cinco novas casas. Vamos dar o play. Eles devem começar a fazer os trabalhos ali. E se eu não me engano, não tem como a gente definir trabalhos, né? Eles fazem isso de forma automática. Olha o que está aparecendo aqui. Eles estão cortando as madeiras. Bonitinho. Tem alguns mamões aqui, né? Alguns mamões é boa, né? House Bridge. Então, a gente tem que construir cinco casas, né? Vamos construir mais umas aqui. Uma, duas... Boa, cinco, seis casas no total. Para a gente começar bem. Eu só não tenho forma ainda de pegar comida, que é o nosso peixinho ali, né? Vai construir isso aqui. A gente já tem um pouco de madeira. A gente precisa construir também um local para retirar madeira. Que a gente não descobriu ainda. A não ser que eu possa mandar cortar, né? Vamos cortar aqui só as madeiras. Nessa areazinha aqui. A gente vai mandar fazer uma limpeza nessa área, vai. Caramba, essa limpeza toda vai dar dois de madeira, é sério? Acho que não. Acho que daria mais, né? Boa. Ok. Então, eles já estão construindo a casinha ali. Vamos esperar. E o que aconteceu? Agora nós desbloqueamos a nossa árvore de pesquisa. Então, temos aqui mais partes de pesquisa. Era um, era dois, era três e era quatro. E ainda tem era cinco, era seis, sete e oito. Legal, hein? Então, a gente pode fazer o quê? Pesquisa? Custo? Ok. Melhora o corte de madeira. Medical herbs. Então, parte de medicina. Pra gente produzir. Trade import. Então, a gente pode meio que comprar isso. Ou a gente pode desbloquear como forma de pesquisa. Spy guard. Eu vou pegar esse aqui, ó. Foreign trade. Só que eu não sei como que a gente vai conseguir isso. Aqui tá falando que 44 minutos a gente tá produzindo um pouquinho de ciência, né? 0.5. Eu não sei como que a gente tá produzindo isso. Ah, tá aqui, ó. Tem informações. Ciência que a gente tá produzindo. Legal. Ah, eu posso usar esse livro aqui, então, pra melhorar a minha produtividade. Ó, produção aqui do ano. Legal. Quando você passa o mouse, tem uma produção gráfica aqui. Do que a gente tá fazendo. Legal. A gente pode dar um speed bust. Cara, é tipo um RPG com um civilizé. Interessante esse seed building aqui, hein? Bem diferente. O que que é isso aqui? Usou overlays aqui. Legal. Ah, fertilidade. Ó, rapaz. Que legal. Como a gente tá numa área com neve, fertilidade já tá explorando a área infértil, né? Área fértil, quer dizer. Já não é muito produtivo isso aqui que a gente tá fazendo. Tem que produzir 500 de peixe também. Legal. Vamos construir uma estrada aqui. Eu acho que isso aqui é uma estrada, né? Então, vamos construir a estrada ligando pra cá. Ok. A gente pode ver essas cartas aqui, né? Eu pago pra ter isso. Ou posso ver o que acontece se a gente conseguir free, né? Ah, tá. Eu posso comprar cartas. Legal. Vamos pegar esse Fruit Gatherer. Ou uma forma de Hunting Lodge. Caça, taverna. Vamos pegar esse Fruit Gatherer aqui. Eu não sei se ela deveria estar fazendo isso aqui, mas a gente pegou meio que um bônus, né? Então, a gente precisa de forma de conseguir comida. Comida eu acho que é o mais importante inicialmente. Parece que aqui deve ser coco. Tem mais alguma outra área aqui? Não, é só isso aqui mesmo, ó. Parece que ali é coco. Ok. Ok. Agora, vamos... Construindo uma estradinha aqui. Ok. Eles já vão construir. Quest complete. Completed. Ok. Construímos cinco casas. E agora, temos que dar um upgrade na Town Hall. Ou seja, no nosso centro. Eu gasto dinheiro. E aí, a gente tem mais capacidade de gerenciamento, né? Ok. Interessante. Interessantes. Como é que está a população aqui? Em 19 de 20, acho que mais uma casinha ficaria legal, né? Deixa eu tirar esse Layer aqui de fertilidade. Ok. Nenhum. Cara, olha que dá. Dá para esconder as árvores ainda. Estamos crescendo a nossa província aqui de Science, né? Science. Ó. Madeira está razoável. Eu queria uma forma de conseguir mais madeira, né? Essa pesquisa parece que vai demorar um pouco. Ironworks Plantation. Tá. Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Deixa eu ver. Eu posso comprar alguma coisa? Forrester. Boa. Forrester é interessante. Mindstorm, Taverna. Vamos pegar o Forrester. Custa 140, né? A gente está gastando muito dinheiro com esses esqueminhas aí. Acho que o Forrester pode ser por aqui. Aqui parece uma boa área para a gente investir em Forrester. Né? Não sei se a gente pode explorar aquilo ali. Eu preciso de alguma coisa aqui. Eu acho que eu preciso de pedra, né? Tá. Vamos construir isso aqui. Construir a estradinha aqui. Beleza. E a gente já vai mandar ele detonar isso aqui, ó. Vai. A gente já vai usar isso aqui como... Como área de construção. Então fica melhor a gente... Já desmatar aquilo ali tudo. O que é isso aqui? Um porco? Não. Já vali. Tá. Acho que ainda não tem como a gente caçar ele. Ele tem pouca carne. Se a gente quisesse caçar. Preciso de um hunter, né? Investimento... O que acontece? Mais 30? A gente ainda está conseguindo ganhar dinheiro, né? Acho que um trade imposto aqui seria legal. Tá. O que acontece com essa parte de fish lodge? A gente pode fazer upgrades aqui. Para poder atrair mais peixe. Legal. Melhorar a produtividade. Melhorar as ferramentas. Olha que da hora. A gente utiliza as ferramentas para melhorar. E isso aqui eu posso colocar para mais trabalhadores. Ok. Interessante. A madeira parece que está com baixa reserva. O pessoal já está caçando aqui. A gente está ganhando comida também. Destruindo essas coisas. Pô. Parece ser um jogo legal, viu? Parece ser um jogo bem legal. Com uma proposta diferente do comum. O que é isso aqui? A gente pode pegar mais outras cartas se a gente quiser. Aí eu vou gastar dinheiro para isso. Immigration Office. A gente pode atrair novos imigrantes. Hunting. Pig. Ranch. Ok. Mais um Fish Lodge. Fish Lodge. Fishing Lodge. Ok. Agora está mais certo, né? Será que a gente consegue atrair mais imigrantes? Ó. As casas parecem que estão interessantes. Vamos pegar esse Immigration aqui. E um Hunting. Ó. Comida a gente tem muitas coisas aqui, né? Origin. Laranja e Fish. Temos laranja, então, e peixe. Mais uma forma de comida seria interessante, né? Vamos pegar isso aqui e isso aqui. Eu posso comprar as duas? Legal. Posso comprar as duas num leque só. Que legal. Interessante. Ó. Aqui tem uma nova área para a gente poder pegar. Uma nova província. A gente começa a ter gastos. Aqui também. Só que aqui parece que não tem nada demais. Ali é a Grape, né? Grape. Que seria a uva. Vamos comprar essa aqui. Eu não sei se eu estou fazendo certo, tá, galera? Mas aqui parece que tem pedras, né? Ah, ó. Tinha pedra ali também. E aí tem que ser outra maneira de a gente conseguir extrair essas pedras, né? Vamos ver aqui, ó. Stone. A gente consegue tirar essas pedras daqui, vai. Ah. Dá para tirar as pedras ali, se é o caso. Temos aqui, então, 15 adultos e 8 crianças. Está evoluindo. Legal. Mais uma casinha aqui, não seria má ideia, né? Opa. Storage está completo. Ok. Está completasso. Tentar construir um storage aqui. Expandir ele mais para cá. Legal. Eles usam madeira para construir isso. Cara, que da hora. Bem diferente o joguinho, viu? É uma proposta bem diferente do que eu já estava acostumado a ver. Ok. Vamos lá. Pegar o peixe. Vamos acelerar um pouco mais o tempo aqui. Nosso incômodo. Eu queria muito fazer o trading post, né? Só que a gente tem que esperar a pesquisa. Né? Tem que esperar um pouco. Vamos ver o que tem mais de cartas aqui. Fruit, fish, fish. Ok. Ah, a gente vai meio que pegando as cartas, né? Se eu quiser. Hunting. Ok. Mushroom. Vamos pegar o hunting, vai. Mushroom, fishing. Mais um, né? Mais um fishing não seria ideia. Taverna. E pegar frutas. Cara, frutas a gente tem bastante. Vou colocar o immigration office aqui. Ok. Estou tentando explorar todas as ferramentas do jogo, tá, pessoal? Então, temos este ponto aí. Ó. Upgrade timber. Ah, como é que está as pedras? Eu posso dar um upgrade aqui. Olha que da hora, velho. Pode melhorar o tree filling technique. Melhorar a técnica e eu posso dar um upgrade aqui. O objetivo era dar um upgrade no town hall, né? Vamos dar um upgrade. E vamos ver o que vai acontecer. Desbloqueamos mais cartas. Agora nós temos 25 pessoas na nossa pequena cidade. Vamos fazer uma taxa de cervejas. Que legal. E melhorar a produção no blacksmith. Legal. Vou pegar isso aqui. Agora a gente pode... A gente desbloqueou as cartas. Para comprar madeira, vender comida. Cara, esse jogo é bem isso, então. E temos o botão de prioridade agora. Tá, e agora a gente está com pouca grana, né? Pelo visto. Ok. Mais casas? Vamos precisar. Vamos colocar mais uma casinha aqui. Uma... Duas. Ok. Mais duas casinhas. A gente tem que crescer a população até 50 agora. Mais um fishing lodge aqui, pode ser? Precisamos melhorar a madeira. A produção de madeira aqui. A produção de madeira aqui. Cut and plant. Cara, eu posso mandar eles cortarem aqui. Se bem que essa área é onde a gente está pegando comida, né? Vamos já desmatar essa área aqui, vai. Bom que eles já adiantam isso aqui. Cara, eu queria saber o que é isso aqui. É uma tribo, né? Temos laranja aqui e tal. Nós temos tribos aqui. Será que a gente ganha tecnologia? Interessante, hein? Fiquei curioso se a gente não ganha tecnologia ou não. Fiquei bem curioso disso aí. Ó, eu vou fazer... A nossa província aqui já tem. Immigration Office. Então, tem trabalhadores aqui. Temos uns gastos. Eu vou fazer upgrade aqui, vai. Vamos ver o que vai acontecer. Eu posso colocar cartas aqui? É sério? Que doideira, velho. Posso colocar cartas dentro da construção. Para melhorar a eficiência. Ó, os peixes aqui a gente já fez. Upgrade. Vamos melhorar essas ferramentas aqui. Boa. E mais trabalhadores. Só gastando grana, né? Vocês estão vendo. Mas acho que eu estou sacando o jogo. Cara, é um joguinho bem diferente. Bem legal. Ó, onde que eu estou aqui? Tem um local onde você pega as cartas, né? Às vezes vocês não devem estar entendendo. Mas é onde a gente pega as cartas. Ó, vamos lá. A felicidade está muito boa. As casas estão melhorando. O nosso estoque a gente precisa melhorar ele. Vamos construir mais estoques. Aqui. Aqui, ó. Do lado. Aqui. Estava muito grande, então. Boa. Ok, o Town Hall já está melhorando. Abandonar a cidade. Que legal. O que é isso? A gente ainda pode abandonar. Eu queria fazer um comércio. Definitivamente eu queria fazer um comércio aqui. Vamos ver como é que está essa cidade aqui. Já tem chips. Olha, o que eles estão fazendo aqui, hein? Uma fazenda. Caramba, hein? Pô, está bem organizada essa IA aqui. Está bem organizada. Oito casas já. Quanto a nossa, ó. Está aquela coisa. Nós já vamos caminhando também para oito casas, tá? Uma caravana chegou. Você gostaria de comprar coisas? Algumas coisas? Vamos dar uma olhada. Orange. Não. A gente não tem nada aqui, né? Talvez a gente possa vender. A gente pode vender um pouco de... Um pouco de laranja. Só que aí passa da capacidade, né? Vamos trocar. Vendemos um pouco de laranja. Vendemos um pouquinho de dinheiro. E... Beleza. Ah, olha só. A gente pode... A gente pode gerenciar aqui os construtores, trabalhadores. Ó, que da hora, velho. Ah! A parte de gerenciamento está aqui. Legal. Bem interessante isso aqui, né? Ó, 28 pessoas agora capacidade. Temos muitas crianças. O que é esse Estetic Burrell aqui? Bureal. Não sei. Ah... Agora a gente tem que fazer o quê? House Upgrade Unlocks. Ah, a gente pode dar upgrade aqui nas casas. Wood Industry. House Level 2. Que isso, velho? Wood Industry. A gente pode melhorar. Não sei o que seria isso aqui. Eu posso dar o upgrade, é isso? Caramba. O level vai melhorando, é isso? A quantidade de casas? Acho que é a quantidade de casas, né? A gente vai bater oito agora. E a gente vai, tipo, gerar um upgrade de quantidade de habitantes. Puxa vida, que legal. Ok, ó. Unlock Furniture Workshop. A gente pode comprar. Pra fazer móveis. E a gente ainda... Ah, a gente tem a madeira aqui, né? Vamos comprar o Furniture. Isso aí vai ser o... Eu preciso do Trading Post, velho. Preciso do Trading Post. Pelo visto, isso aqui a gente resolve na pesquisa, né? Que é o Trading Post. E... Trading Port. Que é o que a gente vai fazer. Tá quase... Quase nada. Tamo na metade, cara. Tamo na metade disso aí. Né? Getter, Taverna. Fruit. A gente tá bem de comida, né? Vamos passar. Vamos ver o próximo. Combine Furniture Workshop. Que a gente tinha aqui. Quarry. Ah, é um local pra gente tirar a pedra, né? Pedra a princípio a gente ainda tá bem. Agora, Furniture Workshop. A gente pode fazer isso, né? Combine pra fazer... Pegar carvão. Mas pra aqui ainda não sabemos. Ainda não sabemos isso aí. Ó. House Level. Vamos construir mais uma. Construir mais uma casinha aqui. Tive que construir uma nova área de casas, né? E aqui, ó. Acho que eu posso construir uma casa aqui, ó. Uma. Tá cheio de casas aqui. Lotado. Cara, mas é um jogo bem diferente, tá? Bem interessante isso aí. Se vocês quiserem ver mais episódios. Mas tá apresentado um jogo com uma proposta bem legal, tá? Foreign Trade. Tem muita coisa pra desbloquear. Mercado. Rancho de ovelhas, né? De cabras. Muita coisa, velho. Logística. Trading Company. Agora, o multiplayer é o quê? Será que a gente vira rival? Deles? Olha, eles estão crescendo bem, viu? Olha. Potter. Ok. Ainda não tô tirando nem... Nem lama ainda. Clay Pit. Ok. Vamos comprar uma. Cara, olha. As cidades estão crescendo. Será que vai ter atrito? Vai ter guerra? Boa questão. Diplomacia. Tem guerra. Se tem diplomacia, tem guerra, velho. Cara, que da hora. Tem guerra nesse negócio, velho. Legal, legal, viu? Então tá aí apresentado pra vocês. Kingdoms Reborn. O link tá na descrição se vocês quiserem adquirir. Dá uma olhada. Dá um suporte no desenvolvedor se você quiser jogar ele. E é isso aí, velho. Kingdoms Reborn e tá na neve. Está nevando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter problema? Temperatura é um fator perigoso aqui no jogo? Boa questão, né? Ó, tem o esquema do imigrante aqui. Tá trazendo mais pessoas. Agora temos 28. Legal, hein? Legal. Ficando por aqui, então. Um abraço e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.